Oi pessoal, eu sou a Márcia Nunes, professora de Biscuit. Hoje eu tô aqui no Clube Arte da Silvinha Borges, essa grande família arteira. E eu vou ensinar vocês a fazer uma peça muito bonitinha com reciclagem. Quem gosta de reciclar? Olha só que legal. Vamos pegar um potinho aí, ó. Vamos fazer um vidrinho aí de botões. Olha só que coisinha mais bonitinha, gente, ó. Vamos aprender? Vem cá. Então, vamos aprender a fazer esse lindo potinho de botões. Você vai precisar de um potinho, tá? Esse aqui é de vidro, mas também pode ser de plástico, não tem problema. Primeira coisa que eu fiz foi passar um primer aqui nessa tampa, pra que ela não enferruje. Eu uso esse aqui da Tecbond, tá? É um primer que ele protege. Vamos lá. Ó, pro rótulo, esse rótulo bonitinho aqui, ó, eu abri um pedacinho de massa, tá? Ó, na cor branca, abre com o rolinho. Eu cortei com esse daqui, mas tanto faz, tem vários modelos, tá? Ó, você vai cortar um rótulo. Se você não tiver nenhum desses cortadores, também você pode cortar um retângulo com a régua mesmo, tá bom? Ó, esse aqui eu vou passar um pouquinho de cola branca. Cola branca aqui, peraí. Só um pouquinho, tá? De cola branca, ó, espalha bem. Deixa bem os cantinhos, principalmente, pra não soltar, tá? Deixa assim, bem presinho. Põe um pouquinho de cola instantânea também, ó, bem no centro, pra segurar. Vai pegar o seu vidrinho e vai colar o rótulo. Ó, que bonitinho que ele já fica, ó. Tá? Aqui, eu marquei com o marcador o nome botões, né? A palavra botões. Mas se você não tiver, você pode deixar assim, depois escreve com a caneta permanente, que também fica bonito, tá? Pra tampa, olha, você vai abrir um pedaço de massa branca, tá? Abre aí no rolinho também, ó. Vai pegar a sua tampa, cola branca. Inclusive, aqui nas bordas, ó, tá? Pra não descolar. Passa bastante cola branca. Eu gosto de passar também a instantânea aqui, ó, bem no meio, assim, um pouquinho, pra segurar bem. Vai pegar a massinha, vai colocar em cima, ó, e dobrar pra dentro. Ó, fez uma trouxa, tá? Aqui com essa trouxinha, a gente vai cortar esse excesso, ó, com a faquinha. É bem facinho de fazer esse vidro, gente. Dá pra reciclar. Fica uma ótima lembrancinha. Ó, aqui você faz o acabamento, deixa bem arrumadinho, tá? Não se preocupa em ter que deixar lisinho demais aqui a tampa, porque vão colar botões, né? Então, não tem problema, tá? Aqui já tá assim, é só o seu potinho. Agora, os botõezinhos. Pros botõezinhos, olha, você vai pegar massinhas coloridas, a massa de biscuit sempre precisa sovar um pouquinho, tá? Então, vai colocar aqui no centro da sua mão, faz uma bolinha. Ó, uma bolinha, você vai pôr na mesa, vai achatar um pouquinho essa bolinha. Vai pegar um boleador e vai bolear o meio dele, ó. O meio, tá? O miolinho. Aí, você vai pegar um palito de dente e fazer os dois furinhos, ó. Passa pra um lado e pro outro. Olha lá o botãozinho. Vamos fazer mais? Olha só. Pega a massinha, enrola, assolva um pouquinho, né? Enrola ela, ó. Põe na mão, faz uma bolinha. Facinho, né, gente? Ó. Aí, põe na mesa, achata. Pega o boleador. Vai bolear o centro. Procura deixar ele redondinho, tá? Se ele perder o formato, você arruma. Aqui com o palitinho, a gente faz o furo. Passa um lado. Passa o outro. Olha que coisinha mais fofa, com o botãozinho. Pode fazer quatro também, viu? Quatro furinhos. Tem gente que gosta de botão com quatro furinhos. Também pode fazer. Fazer mais um, ó. Pra vocês verem, ó. Aí, você vai fazendo coloridos, tá? Pra poder ficar bem colorido, bem alegre o seu potinho. Chamar atenção. Olha, é muito fácil, tá vendo? Ó. O tamanho do botão, aí vai dar preferência, tá bom? Tem gente que gosta menorzinho, tem gente que gosta maior. Esse meu tem mais ou menos uma grama e meia, cada um. Ó. Aí, você vai preencher tudo com botões coloridinhos, ó. Pode colocar aqui no rótulo também. E depois de pronto, eu fiz um sombreamento aqui, pra não ficar tão branco, pra dar um colorido a mais. Olha só que bonitinho. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Olha só que coisinha mais fofa, gente. Pra vocês reciclarem, guardarem os seus botões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a Silvinha Borges, com o Clube Arte, essa grande família arteira que eu gosto muito. Muito obrigada pela oportunidade. Até o próximo vídeo, que logo tem mais, tá bom? Um beijo! E aí, eu vou simular. E aí, eu vou mexer.